Tá machando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro bombarde Tu ficar me tensa de recalque O meu sensor de piquete explodiu Pega isso e veste, vai pra... Pai se pode! Beijo no ombro, o recalque passa longe Beijo no ombro, só vende, 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 vende Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, o recalque passa longe Beijo no ombro, só bebe, 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 bebe Beijo no ombro, só quem bebe, sacou um poitinho Beijo no ombro, só quem tem disposição Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Pra ter de frente eu só tiro, porra e bomba Aqui dois papos vão se criar e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá achando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, já tô pronto ao teu combate Que fica me deixa de recalque O meu sensor de piquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandata Beijo no ombro, só quem bebe, sacou um poitinho Beijo no ombro, só quem bebe, sacou um poitinho Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, recalque pra calote Beijo no ombro, só quem bebe, sacou um poitinho Beijo no ombro, só quem bebe, sacou um poitinho Beijo no ombro, só quem tem disposição É hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta A gente se embora E perde a linha noitinha toda Hoje eu sei que você gosta Então vem pra encosta E assim você me deixa Alô, que faz assim De um jeito com sabor E quero mais, sem fim Não fala nada e tem que ir Vou afim Eu tô na impressão de ser você Pra mim, só pra mim E hoje você não está Hoje, pequenosa festa Hoje eu tô querendo te pegar De novo, hoje Ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso Hoje você não escapa Hoje, minha nossa festa é boa Tô querendo te pegar De novo, hoje Ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar Gostoso É hoje, é hoje É hoje, é hoje Tô querendo te pegar De novo Hoje, é hoje É hoje Tô querendo te pegar Gostoso Hoje eu tenho uma proposta A gente se embora